Estamos de volta e Marcelo Cabral está na área. Boa tarde, Polito. Abração pra você e pra galera que tá com a gente nessa sexta-feira, dia da nossa super agenda cultural. Dicas e sugestões pra todos os gostos, estilos e principalmente pra todos os bolsos, sexta, sábado e domingo. Vamos começar? De cola. Ó, tá de folga no sábado, quer começar os agitos hoje, sexta-feira? Tudo certo, temos boas dicas pra essa sexta. Tem Camerata Florianópolis, tem música instrumental, homenagem a Raul Seixas e rock gaúcho também. Sente só. Com mais de 20 anos dedicados ao rock and roll, a banda gaúcha Vera Louca toca hoje no Jumbo Pub da Lagoa da Conceição. É o show Borracho e Loco. Começa hoje, vai até domingo, o evento Dia Mundial da Criatividade, com uma série de atividades, como feira de produtos orgânicos, palestras, oficinas, workshops e shows musicais. Tudo de graça. O site com todas as informações é worldcreativityday.com barra Brasil barra Florianópolis. Hoje no Vila Romana Shopping, às 8 da noite, tem show gratuito com Guinha Ramires. O evento faz parte do projeto Sexta Jazz Aliança Francesa. São 50 anos de boa música instrumental. No Becubar em São José, a sexta-feira é do nosso Raul Zito. A banda Se o Rádio Não Toca, apresenta o tributo ao Raul Seixas, a partir das 10h30. Sons da América Latina é o mais novo espetáculo da Camerata Florianópolis. Tango, bolero, choro, salsa, bossa e muito mais, sob a regência do maestro Jefferson de la Roca. Hoje, no SIC, a partir das 8h30. Mancha, a sexta é complicado sair de casa, mas sabadão tô livre. Temos sugestões? Temos sim! Tem música eletrônica, tem Wanderwildner e um tributo a grandes nomes do rock pop mundial. Confere aí. Curtes o som da banda Coldplay? Então te organiza, pois neste sábado a banda catarinense Coldstar apresenta um tributo aos britânicos. É no Teatro Ademir Rosa, no SIC, a partir das 8h da noite. Ingressos no blueticket.com.br No Raoma Baixo Centro, na Ercílio Luz, rola a festa Stanislavski, com duas bandas de Floripa, Oscafonas e Mokxa. Nas picapes, os DJs Dundum Boy e Calvin 13. Muita música eletrônica na Pool Party que vai rolar no P12, em Jurereim, no norte da ilha. Os destaques são os DJs Calussa e Kiko Franco, que vão comandar essa grande festa. A abertura da casa é às 2h da tarde e a classificação, 18 anos. Rock and Roll, cervejas e gastronomia no Parque de Coqueiros neste sábado. É o Rock Legends, evento que inicia às 11h da manhã e vai até às 9h da noite. Bandas tributos a Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, Blink-182, Offspring e Guns N' Roses. Espaço Kids e entrada gratuita. É só chegar. Música Canções iluminadas de amor incondicional. Esse é o nome do novo show do cantor gaúcho Vander Wildner. Ele toca no sábado, no Becubar, no Cobrasol. A casa abre às 6h e o show começa às 9h da noite. Música Uou! E pra fechar a nossa agenda, algumas dicas pra domingo. Tem rock pesado, tem sertanejo e mais um clássico do Teatro Infantil com o diretor Valdir Dutra. Esse é nosso. Olha só. Teatro Infantil, o Gato de Botas. A história de um gato travesso que calçou botas mágicas e foi ao rei. Dia 21 de abril, domingo, 16h, no Teatro Docique. Produção Valdir Dutra. Apoio NDTV. Na célula cultural no bairro João Paulo, um domingo de guitarras pesadas com o show nacional da banda Glória. É a turnê comemorativa de 15 anos do lançamento do álbum que leva o nome da banda. Na abertura, Soma e Armada 85. Oi, amigas e amigos de Floripa. Eu sou Yara Ferreira, compositora, cantora. Lancei um livro recentemente. E nesse dia 21 de abril, eu estarei no Curta ao Parque, no Parque da Luz. Um evento lindo, repleto de arte, de coisas bonitas pra toda a família. E eu espero que vocês possam comparecer. O evento começa às 3 da tarde e eu vou estar lá cantando canções de minha autoria e falando alguns poemas do meu novo livro, A Fé que Move o Baleal. A gente se vê lá. Que tal um domingo de boa música sertaneja? Com a cantora Melitza. Eita! A partir das 9 horas da noite, ela apresenta o especial Marília Mendonça, no Don Club, que fica no bairro Cobrasol, em São José. E perder de vez, tá conseguindo agora. Continua aí pegando gente, pegando a gente, jogando fora. Uou, Melitza! Uma das favoritas do Jaemané, quando o assunto é o sertanejo. Tem muita gente craque que você traz aqui, Mancha. É sempre bom mostrar os nossos talentos. Amanhã eu tô de volta, uma e meia, pra falar de futebol no Clube da Bola. Tem série A, tem estreia catarinense na série B, tem série C e talvez algumas tretas. Não garanto. A ausência delas. Valeu, Politor. Um abraço pro irmão Marcelo Cabral, ao vivo, no Jaemané.